A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 kg e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. Porque FL Gás, confiança no atendimento. FL Gás, confiança no atendimento. FL Gás. CLOS Gás. CLOS Gás. A FL Gás. FAF. E aí Vai passar Obrigado, bom dia Valeu Aí, tenta pegar a carreira Olá! Acabou? Acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí